Olá, tudo bem com vocês? A Peugeot tem sido ousada e ambiciosa com a aplicação da nova linguagem de design, que começou em 2010 com o 508, mas que tem sido sucessivamente modernizada. No caso do recente 408, o atrevimento estilístico foi elevado até onde muitos não esperariam e, diz quem já ouviu, que o próximo a geração do SUV 3008 vai arrebentar com a escala de emoções da marca do leão. O Peugeot 2008 tem estado continuamente entre os SUVs compactos mais vendidos desde que chegou ao mercado em 2013 e, mesmo com o passar dos anos, e a chegada de muitos novos concorrentes continua sendo um dos preferidos na Europa. A prova disso está no fato dele ter emplacado 142 mil unidades no velho continente em 2022, o que lhe valeu o terceiro lugar no ranking neste segmento, depois do VWT Rock e do Dacia Duster, menos 50 mil, cerca de 37%, do que no ano anterior. Mas no primeiro trimestre de 2023 perdeu seu lugar no pódio para o mais recente Toyota Yaris Cross. Para reforçar o bom número de vendas do 2008 e da sua versão elétrica, a Peugeot lança oficialmente a nova versão do SUV, com melhorias no design e na mecânica. No exterior, o destaque vai para os novos faróis dianteiros e traseiros que projetam uma imagem mais moderna, enquanto por dentro há uma nova central multimídia maior do que a anterior indo de 7 para 10 polegadas. A mais importante inovação, no entanto, está na parte mecânica. O E-2008 agora passa a ser equipado com o mesmo sistema de propulsão dos mais modernos carros elétricos do grupo Celantlantis. Do I-136 cavalos anteriores, o SUV passa a desenvolver 156 cavalos, continua sendo um rendimento mediano, mas constitui um passo na direção certa. Simularmente, a bateria teve sua capacidade aumentada de 50 para 54 kWh, o que elevou a autonomia de 340 para mais de 400 km, sendo o consumo médio homologado de 15,9 kWh por 100 km, sem diferença em relação ao modelo que vai ser substituído, segundo o ciclo WLTP. Não há novidades no que diz respeito à velocidade de carregamento. Ou seja, em corrente alternada pode chegar a 11 kW com o carregador de bordo trifásico, opcional. De série, ele vem com um carregador monofásico de 7,4 kW. Já em corrente direta, o carregamento pode ser feito a um máximo de 100 kW. Para além da versão elétrica, o Peugeot 2008 vai continuar sendo vendido com vários motores a combustão. As duas variantes do motor de 3 cilindros 1.2 continuam a render um máximo de 100 kW e de 130 kW da geração atual. Todas estas opções funcionam acopladas a uma caixa automática de 8 velocidades. No início de 2024 a marca irá adicionar a gama a versão híbrida de 136 kW, que combina um motor a gasolina com outro elétrico, além de uma transmissão de dupla embreagem. A Peugeot espera uma redução de 15% no consumo médio e assegura que o 2008 Hybrid pode ser dirigido metade do tempo em modo elétrico em trajetos urbanos. Na Europa, o 2008 chega em três versões, Active, Alure e GT. O Facilife de segunda geração deve chegar ao Brasil entre o fim do ano e o início de 2024, mas sua produção não será mais em Porto Real, no Rio de Janeiro, passando a ser importado da Argentina, assim como ocorre com 208. A motorização ainda não foi confirmada e é possível que ele tenha com os já conhecidos 1.0 e 1.3 que equipam outros modelos da Celantlantis, além da versão elétrica, a única com o design mais atual do SUV. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.